Ei, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor verde. Coloca aí a cor que você quer para o próximo vídeo. Vou primeiramente estar criando uma conta nova no Roblox para provar que realmente os itens funcionam. Prontinho, a minha conta já foi criada, então vamos agora para o primeiro jogo. O primeiro jogo se chama McLaren F1 Racing. Esse jogo daqui, você vai estar entrando nele e é só você estar seguindo aonde eu estou indo. Agora é só você estar clicando em cada item para estar coletando. Você consegue ao total de 4 itens dentro desse jogo. 2 capacetes verdes e 2 azuis, mas que meio parece um verde de água, então a gente pode também considerar eles como itens. E eles ficaram bem legais no personagem, esse é um dos mais fáceis. Bom, vamos até para o próximo jogo que eu acredito que é mais fácil ainda, que se chama Metaverse. Dentro desse jogo, você precisa fazer muita coisa. Só esperar alguns segundos para estar coletando nele. Prontinho, você já conseguiu ao total de 8 itens. Sim, gente, é muito simples. Dentro dele, você consegue ao total de 4 blusas e 4 calças. Uma azul, uma rosa, uma colorida e uma verde. E as calças também são conjuntinhas que você pode estar utilizando com as blusas. E esse daqui é o conjuntinho verde que a gente consegue. Muito bonitinho. Vamos até agora para o próximo jogo. O próximo jogo se chama Ocean of Wonder. Esse jogo daqui, pessoal. Dentro dele, você vai vir nessa casinha onde está todo mundo, tá? E você está clicando no Ezinho. Aqui, você só vai precisar estar inserindo alguns códigos. Eu separei aqui em total de 4 códigos para você estar usando que você vai estar coletando os itens. Esse aqui é o primeiro código que se chama ThinkGoBoom. É só você escrever o código que está dando o Enterzinho e tem que aparecer resgatado com bandeja ali. Senão você não conseguiu o item, tá? Então confira se está certinho. Prontinho, pessoal. Esse daqui é o item verde que a gente vai estar conseguindo esse slimezinho super fofo. Mas você também consegue outros itens. Um deles é esse livrinho aqui, muito lindo que fica. Temos também a parte dos weixos ali que temos da cor roxa. E também temos ele na cor vermelha. Eu achei eles bem legais. Então caso você queira também estar pegando, você consegue estar pegando eles. Vamos então para o próximo jogo que é do Wimble World. Esse jogo daqui. É só você estar seguindo onde eu estou. E a menina pegou a minha vez, gente. Eu fui pegar, ela pegou antes. Que espertinha. Mas para você estar conseguindo os itens desse jogo, que são o total de três itens, você precisa basicamente estar vindo aqui e entrando no minigame. Esse jogo daqui, pessoal, você precisa ficar jogando tênis com uma máquina. E aí, conforme você for jogando tênis, você vai desbloqueando alguns bandages dos itens. Para cada item, você precisa fazer uma quantidade específica de desafiozinhos. Só para avisar, pessoal, que esse jogo trava bastante. Então, às vezes, ele dá uma bugada. E pode ser que você faça todo o processo, ganha os bandages e não ganha o item. Já aconteceu comigo também, tá bom? Então, o que você faz? Você reinicia o jogo e começa do zero, tá bom? E aí, você tem que fazer todo o processo de novo, tá? Então, ele buga mesmo. É normal. O primeiro desafio que você precisa fazer para conseguir um item é fazer dez tacadas de tênis. Ou seja, você tem que jogar aqui e acertar dez vezes a bolinha. Que aí, você já vai estar ganhando o primeiro bandage. Prontinho. Já consegui aqui as dez tacadas e consegui o primeiro bandage. Para estar conseguindo outro bandage, você precisa estar conseguindo fazer um dash. Que é tipo um super força com a bolinha. Então, você só precisa estar clicando ali bem forte, né? Você pode ver. Primeiramente, você tem que deixar aquela fitinha ali roxa 100% completa. Que aí, você só precisa apertar a barra de espaço e soltar que ele vai jogar a bolinha bem forte. E aí, você já vai estar conseguindo mais um bandage, tá? Prontinho, olha. Já consegui o bandage. E a terceira forma, que é para ganhar o terceiro item, é você estar conseguindo 30 pontos. Se você ver ali em cima, tem o total de 24, tá vendo? 25, 26, tá subindo. E aí, eu preciso que ali chegue aos 30. Que seriam 30 tacadas que eu acertei. E assim que a gente chegar nas 30, eu vou estar conseguindo o item. Então, vamos lá. Já estamos na 28. E é só você ficar passando por cima. Não precisa apertar nada. É só você ver ali onde está a marcação, tá bom? E pronto. Já conseguimos o bandage. E aí, consequentemente, ganhamos os itens. O primeiro item, que é esse daqui. Esse chapéuzinho super fofo. O segundo, que é uma raquete de tênis de costas. E o terceiro, que é essa blusinha que é branca, mas que tem uns detalhezinhos verdes. O próximo jogo, pessoal, é o Duolingo. Esse jogo daqui. Que geralmente é o primeiro que aparece. Primeiramente, você vai estar seguindo aonde eu estou indo. Você vai estar clicando aqui nesse botãozinho igual do YouTube. E ele vai estar te levando para um labirinto. Se você perceber, você precisa encontrar três coisinhas aqui. Uma flor, um biscoitinho e uma vela. E eu vou estar mostrando para vocês como é que você vai pegar e aonde estão eles, tá? Bom, pessoal, para explicar para vocês, fica o Duolingozinho ali, né? O bichinho, o passarinho dele, te seguindo. Então, se ele encontrar com você, você volta no início, tá? Inclusive, olha, já encontrei aqui o primeiro. Você só precisa estar clicando nele, que você já consegue pegar. E o que eu recomendo, deixa o seu celular ou o seu computador ligado. E você fica assistindo o vídeo e vai seguindo junto comigo, tá? Eu nem vou acelerar essa parte do vídeo para vocês conseguirem saber aonde estão todos os itens, tá? Porque às vezes é meio confuso. Mas o propósito desse jogo em si é você pegar o máximo de moedas que você precisa. Porque dentro desse mapa, você consegue dois itens grátis, tá? Dois itens verdes grátis. E dois itens também, né? E para você estar pegando eles, cada um vai ter um valor. Um vale 500 e outro 1.500. Então, a gente precisa juntar o total de 2.000 moedas. Por partida, você consegue, em média, ali, de 100, mais ou menos, 200 moedinhas. Por quê? Você tem um total de três mapas que você vai estar jogando, tá? Desses três mapas, você consegue pegar mais ou menos essa quantidade de moedinha. E no final, você ganha bastante moedinhas, porque tem um bônus, vocês já vão entender, tá? Então, vamos ver como vocês conseguem passar de todos os mapas para pegar esse bônus ali no final, tá bom? Depois que você pegar todas as moedinhas, você vai ter que voltar todo o processo de novo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Já estou finalizando o primeiro mapa para a gente estar indo para o segundo. Para você estar saindo daqui, você só precisa ir naquela casinha, pessoal, para você estar indo para o próximo mapa. Durante os mapas, você vai ver que vai ter ali o Duolingozinho te fazendo algumas perguntinhas. Então, eu vou deixar minhas respostas, porque são todas as respostas iguais, tá? Agora, a gente vai para o segundo mapa e fazer o mesmo processo de encontrar os itens. Então, eu vou acelerar o vídeo aí para vocês verem. Prontinho, já finalizei aqui. É só você vir nessa partezinha do elevador e estar clicando aqui no Ezinho. Depois disso, agora a gente vai estar indo falar de novo com esse Duolingo. E aí, é só você responder as perguntas iguais à minha, para a gente estar indo para o terceiro e último mapa. Esse aqui é o mais dificinho, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir estar fazendo ele. A diferença é que ele, você precisa encontrar algumas pessoinhas em vez de objetos. Prontinho, pessoal. Depois que você conseguir encontrar todos, você vai vir aqui e ele vai te mandar para o aniversário do Duolingo. Olha que legal. Você vai ganhar várias moedinhas aqui. Depois que você coletar todas as moedas, você só precisa reiniciar o jogo e começar ele todo de novo. E fazer todo esse processo de novo, tá bom, pessoal? Depois que você conseguir a quantidade de itens, eu não peguei todas as moedas que eu precisava, mas é só para vocês entenderem como é que faz. Você vai vir aqui na opção do Shopping. Chegando aqui no Shopping, você vai ver que vão ter esses dois primeiros itens, que eles custam moedinhas. E é só você estar trocando as moedinhas por esses itens. É só você clicar com o botãozinho que você já consegue estar comprando cada item. Então, esse daqui vale 500 e esse daqui vale 1.500. E esses daqui são os itens que você consegue dentro do mapa. Olhem só que legal. Um é a roupinha do Duolingo e outro é esse bonezinho super fofinho do Duolingo também. Muito legal, gostei bastante. Vamos para o próximo jogo que chama Obby But Your Fat. Esse jogo daqui. Se você clicar aqui, tem a opção do UGC. E aí a gente tem aqui todos os GCs que você consegue estar pegando. Inclusive, tem esse daqui que é o verde. Ou seja, para a gente estar conseguindo pegar o UGC, a gente precisa de um Spin. E para você estar conseguindo uma rodada, você precisa estar finalizando todo o Obby. Assim que você finalizar o Obby, ele vai te dar ali um Spin para você conseguir, tá bom? Lembrando que eu acho que você tem que ter uma quantidade de tempo para estar conseguindo finalizar. Enfim, eu não entendi muito bem. Mas eu sei que você tem que finalizar esse Obby para estar conseguindo um Spin. E lembrando que não necessariamente você conseguindo o Spin para poder estar rodando a roleta, você vai conseguir o item, tá? Tem uma probabilidade. E essa probabilidade, obviamente, aqui não é gigantesca. O Obby em si, ele é até que tranquilo. Ele é um Obby básico, simples, de Roblox mesmo, igual a todos os outros. Ele demora no máximo 10, 15 minutinhos para você estar conseguindo finalizar ele. E aí, pessoal, eu não sei se ele está meio bugado ainda e tal, mas eu estou com um probleminha aqui para poder conseguir meu Spin. Eu não entendi exatamente se eu preciso estar entrando no grupo. Pelo que eu entendi, eu preciso. Então, entra aí no grupo deles, porque eles te dão Spin extras e isso pode te ajudar. Então, entra lá no grupo deles, deixa o likezinho aí no jogo e faça todo o Obby para você estar conseguindo ganhar o item, tá? Lembrando que você não consegue ficar tentando várias vezes dentro desse jogo. Você tem um limite máximo. E, bom, pessoal, pausinha aqui para descansar. Corri muito nesse Obby. Quero falar para vocês que hoje teve live lá na plataforma Roxinha e eu comecei a fazer live lá toda semana. A próxima live vai acontecer na segunda-feira, por volta das 2, 3 horas da tarde. Então, vai ser live toda segunda, quarta e sexta. Espero vocês lá. Pessoal, finalizei o Obby. E aí, você só vai precisar estar rodando aqui a roleta para tentar pegar o item. E o item seria... E óbvio que não podia faltar cabelo grátis, né? Eu estou falando desse lindo cabelo verde. Esse cabelo vai estar saindo no dia 25 de novembro, por volta das 3 horas da manhã. É estranho, porque dentro do jogo coloca outro horário, tá? Mas, enfim, eu acho que é melhor vocês confiarem aí no horário que está dentro do jogo, tá? Pelo horário do jogo, está falando que vai ser por volta das 7, 8 horas da noite. Mas eu vou ver isso melhor depois e falo aqui para vocês. Ele será o total de 2 mil cópias. E ele vai estar saindo dentro desse jogo. Para estar pegando ele, você precisa estar seguindo o grupo do Roblox, né? Do criador. E você só vai precisar estar entrando no jogo e estar pegando o item. É só isso, pessoal. Não tem nenhum desafio para você estar fazendo. Você só precisa ser o mais rápido e conseguir entrar o mais cedo possível. Caso você tenha alguma dificuldade em saber o horário, ou estiver aí meio confuso em qual hora que realmente vai ser, dentro do próprio jogo ele vai estar colocando quanto tempo falta para você estar pegando o item. E você vai poder estar ganhando esse lindo cabelo verde, que combinou muito com o vídeo de hoje. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários qual foi o seu item favorito, que eu estou muito ansiosa para saber. Se você realmente é uma linda mais linda e assiste os vídeos até o final, coloque a palavra sorvete nos comentários, que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo comentar. Hashtag nota para você que se aparecer no final do vídeo. Já deixa seu like e se inscreva no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.